Eu gostaria de convidar a vereadora Fernanda e a vereadora Aite, já assinou? Estava com sua assessoria. Eu gostaria de convidar a assessoria da vereadora Fernanda, que está com as emendas. Por favor, trazer para... Não, mas a assessoria é sua, acho que levaram lá no gabinete. E o vereador Aite também, falta assinar também. Vereador Aite, por favor. Vossa Excelência, poder comparecer ao plenário? Nós precisamos da assinatura de Vossa Excelência. E aí 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 Boa tarde a todos, tendo o nome regimental, declaro aberto novamente nossos trabalhos. Eu coloco em votação o projeto de lei 136. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão, aprovado. Eu coloco em votação a emenda número 1, número 2, número 3, número 4, que já foi aprovada em primeira, número 5. Eu coloco em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão, aprovado com o voto contrário da Fernanda, número 1. A número 6, número 6, eu coloco em votação, permaneçam como estão, rejeitada a emenda. Eu coloco em votação, permaneçam como estão, permaneçam como estão, contrário, que já foi aprovado, número 10. Eu gostaria que já foi aprovado. Eu gostaria que nós possamos entrar na comissão de redação. Está aberto o painel de votação, senhores vereadores. Os vereadores que não colocaram a presença vão ficar com falta na última sessão. Vereador Caio, vereador Cícero, vereador Ítalo, pastor Luiz Santos, por favor, a presença, presença. Silvano Júnior. Senhores vereadores, vou ter que encerrar a sessão. Eu coloco em votação o parecer de redação do projeto 13623. Os vereadores concordam, permaneçam como estão, aprovado. Eu coloco em votação também o parecer do projeto 135. Os vereadores concordam, permaneçam como estão, aprovado. É a comissão de redação, Fernanda. Vereador Ítalo, vereador Cícero e Silvano. Eu vou ter que encerrar a sessão. Vereador Cícero João, a presença, por favor. Vereador Cícero João, a presença, por favor. É encerrada a sessão. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima quinta-feira, né? O Cícero João, a presença, pela arena. E o Cícero João, a presença, por favor. Ouvirão do Ipiranga as margens prácidas De um povo herói cobrado retumbante E o sol da liberdade em raios fúlgidos Brilhou no céu da pátria desse instante Se o penhor dessa igualdade Conseguimos conquistar com o braço forte Em teu seio, ó liberdade Desafio o nosso peito à própria morte Ó pátria amada e do ladrão salve salve Brasil, um sonho intenso, um raio digno E amor e esperança a terra desce Sem teu formoso céu, um sonho límpido A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza És vela, és forte, padre do colosso E teu futuro espelha, santo empresa Terra adorada Entre outras mil restos, Brasil, a pátria amada Dos filhos desse sol, respondo, gentil A crema da Brasil De outras mil consternou Quora que tirassem ás Deitado eternamente, vem-se esplêndido Ao som do mar e à luz do céu profundo Fulguras vão, o Brasil foram na América Iluminado ao sol do novo mundo Do que a terra, mas da vida Teus meus olhos lindos, tampos têm mais flores Nossos bosques têm mais vida Nossa vida, no teu seio, mais amores Pão, pátria, mãe, garota, salve, salve Brasil de amor eterno, seja símbolo O lábaro que ostentas estrelado Bendiga o verde louro desta flâmula Faz no futuro e glória no passado Nas cegues da justiça clava forte Verás que o filho teu não foja do lugar Devei-me quem te adora, a própria morte Terra adorada Entre outras brilhas do Brasil, pátria amada Os filhos desse sol é esplêndido Pátria amada, Brasil Ainda não se esqueça de 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 se esque